Música Voltamos ao Ministério de Minas e Energia, onde está o repórter Paulo LaSalvia, com informações das medidas anunciadas após a queda de energia que atingiu as regiões Norte e Nordeste na madrugada do último dia 26. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniele. A partir da próxima segunda-feira, engenheiros, técnicos, professores universitários e representantes das empresas de transmissão de energia elétrica no país vão fazer um giro pelas principais usinas hidrelétricas e empresas de transmissão de energia para verificar a gestão do sistema de transmissão de energia elétrica no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica também já recebeu relatório em relação à interrupção de energia que ocorreu na madrugada da última sexta-feira no Nordeste e em parte do Tocantins e do Pará e vai tomar as medidas cabíveis, inclusive uma multa para a empresa responsável pela transmissão de energia elétrica. O que ocorreu foi o seguinte, uma chave elétrica não foi acionada quando ocorreu um curto-circuito na linha de transmissão que liga Colinas, no Tocantins, a Imperatriz, no Maranhão, essas duas usinas hidrelétricas. Por conta dessa chave elétrica não ter sido acionada, um dispositivo secundário foi acionado e desligou toda a subestação de energia de Colinas, ocorrendo um desligamento em cadeia no sistema do Nordeste e em parte do Tocantins e do Pará. Agora, por que ocorreu isso? Porque a empresa responsável pela transmissão de energia elétrica mudou o procedimento padrão que ela colocava em prática nesses casos. E esse procedimento padrão que foi colocado no lugar, esse novo procedimento padrão, não foi testado. Foi aí que ocorreu a falha humana. Isso vai ser analisado pela ANEEL, além desta equipe de técnicos, engenheiros, professores universitários e representantes das próprias empresas que vão fazer este teste cruzado em relação a todo o sistema elétrico brasileiro, já a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de novembro. Voltamos com você no estúdio, Daniel. Obrigada, Paula. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.